O Dia das Letras Transmontanas e Alto de Orienses homenageou este ano o escritor Sousa e Costa de Vila Pouca de Aguiar. Este ano, como pretexto nos 50 anos sobre a morte do escritor Sousa Costa, vamos dedicar um período de praticamente três meses, ligado hoje às celebrações do Dia do Grêmio, em que, no fundamental, vamos dar a conhecer, entre Vila Pouca e Vila Real, a obra do escritor Sousa Costa e de sua mulher, Emília de Sousa Costa. A comemoração desta efeméride é uma iniciativa do Grêmio Literário Vila Realense, que este ano teve a autarquia de Vila Pouca de Aguiar como parceira. Trata-se de uma parceria entre o Grêmio Literário Vila Realense e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em torno de uma figura, de um escritor importante, embora de alguma forma esquecido hoje em dia, que é Sousa Costa. Sousa Costa que nasceu em Vila Pouca de Aguiar, em 1879, e que foi, como lhe digo, um dos grandes escritores portugueses do século XX. O dia foi passado pela terra natal do escritor, onde foi possível visitar vários pontos de interesse. Em múltiplas atividades, desde uma visita, que é esta que neste momento está a ocorrer, que contemplará não só aqui o Complexo de Três Minas, como a visita ao local de nascimento do próprio escritor, na rua Duque da Vila e Bulama. Vamos almoçar na Nascente do Corgo, que é um restaurante do Conselho de Vila Pouca, da sede do Conselho, que é exatamente sobre a mãe d'água do próprio rio. Justamente a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar está a homenagear o homem da terra, por assim dizer, e nós, como Grêmio Literário, estamos a homenagear o escritor. Claro está que estas homenagens são normalmente pretexto para mais do que homenagear propriamente o escritor, mas também para visitas desta natureza que estamos a fazer aqui a Três Minas, que é um dos ex-libres arqueológicos do Conselho de Vila Pouca de Aguiar. Sousa Costa tem vindo a ser lembrado pela sua obra. Ainda no início deste ano, a Biblioteca de Vila Pouca foi enriquecida com livros e revistas deste autor, que foram doados por um colecionador de livros antigos. Sousa Costa, como lhe disse, está algo esquecido neste momento e é, digamos, a par de Aquilino Ribeiro, talvez, o grande escritor de Costela Rural do Portugal do século XX. Portanto, é realmente importante, de alguma forma, ressuscitar a memória deste homem. Ao final do dia, foi inaugurada, nas instalações do Grêmio Literário, a exposição Sousa e Costa e Emília Sousa e Costa, livros e documentos, que poderá ser visitada por todos. Muito poucos, no momento nacional.